Ai, que bom, que bom. Tá bem pesado, né? Uh, olha as bolhas. Legal. Será que trazemos tudo pra cá? Pode sim, traz. É? É. Que fofinho. Montamos o bolo inteiro pra ter certeza de que não esqueceríamos nada e precisamos testar tudo pra segurar que o design funcionaria. Feliz aniversário, Kaya. Yeah, que bolo incrível. Não. Muito fofo. Ficou muito fofo, gente. Olha que bolo fofo. O bolo em forma de aquário tá pronto, mas temos que fazer 21 bolos de aniversário. Agora nós vamos fazer passarinhos. Vamos fazer passarinhos. Essas crianças vão ficar muito empolgadas. Cada uma vai ganhar um bolo de aniversário exclusivo. São 21 passarinhos exclusivos. Eles têm que ser um diferente do outro. Esses são grandes demais? Não. Olha pra esses pássaros malucos. Essa semana nós criamos muitas coisas fofas. Não acredito que fizemos tantos bolos. Temos que encher o bolo em forma de aquário com 95 litros de água, mas não dá pra encher o cilindro e depois transportar o bolo pra Long Beach. Então vamos precisar desmontar o bolo inteiro, transportar e depois remontar ele inteiro. Tiramos todas as criaturas do bolo, mas tínhamos que esvaziar o cilindro inteiro. Espera um minutinho, como é que a gente faz pra... O quê? Ajudei. O que você acha? Cadê a mangueira, hein? Eles queriam usar conchas e baldes, mas eu acho melhor extrair a água com o sifão. Segure essa ponta. A não ser que prefira fazer essa parte. Sua forte. Isso aí. Tem glitter aí dentro, tá? Ai, meu Deus. Engoli um monte de glitter. Como se sente? Peraí, agora tá escoando rápido. Deixa outro balde apostos. Ah, não. Eita, gente. Tá saindo muito rápido. Ai, meu Deus. Rápido, 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 rápido. Rápido, rápido. Estou indo. Meu Deus. Rápido, Jeff. Rápido. Rápido. É o mago da mangueira. Se nunca fizeram esse passeio antes, precisam visitar o Aquário do Pacífico. Ele é muito legal. E construíram uma ala nova chamada Visões do Pacífico, que é maravilhosa. Nós tivemos que montar o bolo no local onde ficam os leões marinhos e as focas. Feliz aniversário, foca! Montamos o bolo inteiro e o Jimmy trouxe todo mundo para ver.